Um novo medicamento para o tratamento de HIV e AIDS já começou a ser distribuído em todo o país. A composição 3 em 1 é considerada de fácil ingestão e deve beneficiar 100 mil pacientes. São mais de 7 milhões de comprimidos distribuídos em todo o país. Uma única pílula contém os remédios tenofovir, lamivudina e efavirense usados no tratamento da doença. Segundo a gerente deste posto de saúde em Brasília, a composição 3 em 1 vai aumentar as chances de que os pacientes não abandonem o tratamento. Vai facilitar, porque você ter uma doença crônica e tomar vários comprimidos ao dia é difícil. Então, facilita muito você ter que fazer um tratamento com um comprimido só. Isso vai ajudar com que as pessoas tomem melhor, mais corretamente o tratamento e assim tenham qualidade de vida melhor. O medicamento deve beneficiar 100 mil novos pacientes com HIV e AIDS em todo o país. O governo investiu 36 milhões de reais na compra desses remédios, o suficiente para garantir o tratamento desses pacientes durante um ano. Este esquema de tratamento é prioritariamente para os pacientes novos, que estão começando a tratar, que diagnosticaram agora. De qualquer forma, a pessoa tem que passar pelo médico. Sempre para pegar medicamento antirretroviral, precisa de uma prescrição médica. Então, o médico vai avaliar e vai prescrever e ele vem aqui na farmácia ou na farmácia onde ele já está acostumado a frequentar. Os estados do Rio Grande do Sul e do Amazonas, que possuem as maiores taxas de detecção do vírus, já recebem o novo medicamento desde novembro. Segundo o Ministério da Saúde, existem hoje no Brasil 734 mil pessoas com HIV e AIDS. Música Música Música